A atriz Ima Vellani revelou que Tom Holland estragou a aparição de Tobey Maguire em Homem-Aranha Sem Volta para Casa no primeiro encontro que os dois tiveram. Em uma entrevista recente, a atriz revelou que Tom Holland a visitou no set enquanto ela estava filmando Miss Marvel em Atlanta. Isso enquanto o ator também estava filmando Homem-Aranha Sem Volta para Casa logo ao lado. Vellani falou como foi conhecer o seu colega estrela da Marvel e também compartilhou que ele era um cara muito legal. Vellani revelou que depois de perguntar a Tom sobre o que era Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o ator não perdeu tempo em confirmar um enorme spoiler com ela, ao confirmar a aparição de Maguire no filme. A atriz contou que logo depois que perguntou sobre o que seria Homem-Aranha, Tom não perdeu tempo e lhe mostrou uma foto ao lado de Tobey Maguire. Ela disse que entende que os dois estão na Marvel, mas que ela não precisava saber disso antes de acontecer. Tom tem uma história hilária em estragar os principais pontos da trama dentro dos filmes da Marvel. Tanto que acabou se tornando uma piada para os fãs e até mesmo para os seus colegas de elenco. Holland brincou sobre a intensa proteção da Marvel sobre os spoilers em várias ocasiões. Tom revelou que foi informado de que a cena fúnebre de Tony Stark em Vingadores Ultimato foi um casamento. Isso a fim de reservar a surpresa por trás da morte chocante do personagem. Vellane já havia confirmado que era uma super fã da Marvel antes de ser escalada para o MCU. Ela já chegou a dizer para Kevin Feige, o diretor da Marvel, que a paixão que ela sente pela personagem Miss Marvel é comparado ao amor que Tom Holland sente por Peter Parker. Como uma grande fã da Marvel assumida, dá para compreender o porquê ela não gostou nem um pouco de receber os spoilers sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. No entanto, a sua interação com Tom Holland certamente faz uma história hilária. Mas sabemos que Tom não agiu com maldade e com certeza ele só queria confiar a nova amiga, uma informação que foi cobiçada por muito tempo. E mesmo que não seja intencional, ele com certeza continuará o seu reinado de terror com seus spoilers. E só nos resta saber quando e onde ele vai atacar novamente, não é? Se você também é um daqueles que odeia spoilers, comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau.